E aí, a travedeira cara, vou até puxar tudo das bolsas, Jesus Maria José. E aí, a travedeira cara, vou até puxar tudo das bolsas, Jesus Maria José. E aí, a travedeira cara, vou até puxar tudo das bolsas. E aí, a travedeira cara, vou até puxar tudo das bolsas. E aí, a travedeira cara, vou até puxar tudo das bolsas. Vamos abrir uma caixa sem fazer barulho? Só se for o pulo do ESC O pulo do ESC não faz barulho Mas só serve em caixa normal Caixa muito alta, só WS Se faz conta Se for o pulo do ESC não faz barulho É... os caras querem... Demais Caralho, cara Joga o jogo, filho de uma puta Porra, tá ganhando de 5x3 Idiota Tchau 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 FIER IN THE HOLE! Bomb has been defused FIER IN THE HOLE! E3 Good job FIER IN THE HOLE! MISSION SUCCESS Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Vocês vão fazer o feijãozinho com arroz e o jogo não funciona mesmo filho Para a linha não tem FIER IN THE HOLE! Qualquer fante! O Wh vê! O Wh é velho? Olha deرفal! Tbr essa 2 e nem fudeu da gêmea quando morre mas tu joga para morrer eu já não sei o escada do caralho mané acaba com o recorrer da arma a bom a bomba foi plantada a site a 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